Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse é o Nerd Fusão, nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou André Pacheco e eu falei que aqui seria o Jornal Nacional de Cobra Kai. Boa noite. Porque é uma pedrada atrás da outra. Cada dia uma surpresa nova sobre essa quarta temporada da série. Nós já tivemos aí dublê vazando foto, vazando vídeo do set de filmagem. Nós já tivemos morador fazendo imagens lá da cena com o Rob. Nós já tivemos o criador de Karate Kid confirmando o retorno de Terry Silver na série. E nós tivemos também o Sean Cannon, o nosso eterno Mike Barnes, no vídeo que eu postei ontem. Mandando um recado para o John Kreese, querendo ser os 50% do Dojo. O que gerou uma repercussão muito grande esse vídeo. E hoje o próprio Sean Cannon me aparece nesta imagem, galera. E era postando esta foto com o Moicano. Eu não preciso falar para vocês que a internet, o Fernando de Cobra Kai, foi a loucura e milhares de teorias já começaram a surgir. E agora? Por causa do Moicano, será que ele é o pai do Falcão? Mentira! E nós não sabemos do que se trata essa imagem. Nós só sabemos de que o ator está dentro de um trailer de estúdio de gravação. Mas eu fui atrás de algumas informações. Eu fui verificar quais os filmes, o Sean Cannon, quais as produções ele estava filmando. Eu conversei com um ator ontem também. Eu tenho algumas informações aqui e eu vou falar para vocês tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Antes de começar, eu quero falar uma parada séria com vocês. Meus amigos, vocês sabiam que 80% das pessoas que assistem os vídeos aqui do Nerd Fusão não são inscritos no canal? Porque o YouTube recomenda os nossos vídeos de Cobra Kai no final de outros vídeos de outros canais. Então a pessoa acaba assistindo o nosso vídeo direto em cima da tela de outro canal. E com isso, eles não se inscrevem aqui no nosso canal. E isso é extremamente prejudicial porque o canal não cresce. Olha só que parada sinistra. Se todo mundo que assiste os nossos vídeos se inscrevesse no canal, com certeza nós já estaríamos com quase 300 mil inscritos aqui no canal. O que seria espetacular para a gente e nos daria uma possibilidade financeira de investir muito mais em equipamento, muito mais em conteúdo e etc. Então a única coisa que eu peço para vocês, meus amigos, para a gente continuar aqui fazendo vídeos para vocês, que eu estou fazendo vídeo quase todo dia sobre Cobra Kai. Enquanto aquela hype baixou, eu vi que tinha canais que faziam vídeo tanto quanto eu, acabaram desaparecendo do mapa, não estou fazendo mais nada. E a gente aqui segue firme e forte, eu, o Charlie, toda a galera que está aqui por trás do nosso canal, trazendo conteúdo e informações para vocês aqui. Então, meus amigos, se inscrevam aqui no canal e indiquem também o canal para outras pessoas conhecerem esse conteúdo sério que a gente faz sobre a série Cobra Kai e que vocês tanto gostam aqui, tá bom? Mas muito bem, então vamos lá. Preste atenção nessa primeira imagem do Sean Cannon. Ele está dentro de um trailer, de um set de filmagem, e no fundo dá para ver pela janela que tem uma plaquinha lá falando hair e make-up. Seria tipo cabelo e maquiagem. Então, nitidamente, ele está dentro de um set de gravação, e ele está filmando alguma produção que nós ainda não sabemos qual é. Ontem eu conversei com um ator e ele falou que está trabalhando em quatro novos projetos. São eles uma série de TV e três novos filmes, sendo que um desses filmes ele já está finalizado, ele já está em pós-produção. Então, esse visual com certeza não é para esse filme e também não é para a série de TV, porque a série de TV que ele gravou, ela já está pronta. A série se chama The Bubble e ela já está em pós-produção, ou seja, já está tudo filmado. O Sean Cannon também participou de um filme chamado Colonials, que é uma ficção científica que também já está em pós-produção, e o visual dele nesse filme é esse aqui. Então, ele está com barba nesse filme, o que a gente já pode também eliminar. Então, eliminamos a série de TV e eliminamos também o filme Colonials. Sean Cannon também está filmando um filme chamado Catarsis, que é um filme de drama, e nesse filme eu também já consegui algumas imagens exclusivas, e essa imagem aqui é desse filme. Então, olha o visual dele. Para esse filme, esse é o visual dele. Então, mais uma produção já descartada. E o último filme que Sean Cannon está envolvido, pelo menos o último filme que há registros e divulgado que ele está envolvido, se chama Craigslist Mafia, que é um filme de drama que envolve a máfia, mas esse filme só foi anunciado. Não está ainda em produção, não começaram as filmagens ainda, não tem maiores informações sobre o elenco, nem sobre o diretor, o roteirista, etc. Nós só sabemos que Sean Cannon está escalado para esta produção. Então, nós podemos descartar praticamente todas as novas produções do ator. E aí fica um mistério. Para qual produção será que é este visual aqui com o Moicano? Será que ele vai participar do Cobra Kai usando o Moicano? E aí eu faço uma pergunta para vocês. O ator tem 54 anos. O que faria um tiozão de 54 anos estar usando o Moicano como esse? Será que ele está gravando algum filme de guerra, algum filme militar? Porque esse corte é muito parecido com o corte dos militares, estilo aquele jogo Modern Warfare, tá ligado? É bem o padrão daqueles militares americanos casca grossa. Mas se vocês lembrarem a minha entrevista com o Sean Cannon no ano passado, onde nós brincamos de quais as possibilidades Mike Barnes poderia ser apresentado na série. E uma das possibilidades, faladas pelo ator, seria que ele poderia ser um militar. Olha a coincidência começando a formar aqui. Eu não estou confirmando nada para vocês. Apenas estou jogando informações no ar e as teorias é por conta de vocês, galera. E prestem atenção nessa outra imagem aqui. Nitidamente, no seu Super City, no olho, ele tem um ferimento ali. E é um ferimento que me parece ser um ferimento de luta. Olha as coisas se encaixando novamente. E nós já sabemos que o ator estava treinando sem parar no ano passado, no final do ano, e entrou esse ano mergulhado no Karate. Inclusive, ele estava treinando com o Vidal, que é aquele competidor casca grossa do Karate Kid 1. Mas eu, sinceramente, parto daquela ideia que se confirmou desde o ano passado. Que quando os atores somem e começam a parar de falar sobre a série, é porque eles não podem, porque eles já estão sob o contrato e aí eles ficam de boca fechada e não falam mais nada. Que é o que está acontecendo com praticamente quase todos eles do elenco. Enquanto o Sean Cannon continua fazendo vídeo, continua falando sobre Cobra Kai, continua participando de várias lives, de vários canais, e sem medo de falar sobre a série. Então eu acho que ele ainda não havia assinado nenhum contrato. Então se a partir de agora, desta data, que pelo que eu entendi foi o primeiro dia de filmagem dele, nesse set, se ele parar de falar sobre Cobra Kai, galera, podem ter certeza que ele vai estar na quarta temporada. Guardem essa informação e me cobrem depois. Acertou, miserável. Agora, se ele continuar falando sobre a série, continuar provocando os fãs, como ele fez no vídeo que eu postei ontem, aí é mais uma zoeira, ele está livre para falar o que quiser, porque não tem nenhum contrato assinado. Então, a gente já descarta a participação dele dessa quarta temporada. O que eu acho que seria um erro, porque ele seria extremamente importante nesse arco, até porque eu falei no vídeo anterior que Cobra Kai está bastante enfraquecido. Não tem mais ninguém em casca grossa no dojo. É o Kreese, o Kyler e o Robby. E a Tori? Não tem mais ninguém assim que pode bater de frente com os dojos unidos agora, o Eagle Fang e o Miyagi-Do. Então o Cobra Kai vai precisar de novos lutadores e até mesmo uma nova liderança, alguém para assumir o protagonismo, que era do Johnny Lawrence junto com o Kreese. E como não tem nada ainda confirmado, galera, permanece tudo em aberto. A participação de Mike Barnes ainda é um mistério e podem ter toda a certeza que tanto eu quanto o Charlie Borber, nós vamos ficar em cima do ator, em cima de todo mundo ligado à produção. E assim que surgir qualquer outra novidade da série, a gente traz correndo aqui para todos vocês. Então, mas não deixem de se inscrever no canal, galera, e comenta aqui. O que vocês acham que está acontecendo? Será que Mike Barnes vai voltar na quarta temporada? Eu quero saber a opinião de vocês. Um grande abraço a todos e Cobra Kai nunca morre!